Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão de direito constitucional. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, controle de constitucionalidade. É um pouco difícil, mas é bem legal. Depois que você conhece, assim, que descobre o que pode ser feito, é massa mesmo. Vale a pena estudar e despenca em prova, né? Cai muito em prova o controle de constitucionalidade. Então vamos primeiro saber o que é o controle de constitucionalidade? É a forma de impedir que atos ou leis inconstitucionais permaneçam no ordenamento jurídico produzindo efeitos que não deviam produzir. Afinal, a nossa Constituição falou que não era pra produzir isso. E aí vem a lei e fala que é. Ou a lei e fala que era pra produzir isso e vem a lei e fala que não é pra produzir isso. Então tem que ter uma forma de se controlar isso. E qual é a forma? Nós temos algumas classificações. Então quanto a um momento, né? Quanto a quem faz, desculpa. A primeira classificação é quanto a quem faz esse controle. Pode ser um controle político ou um controle jurisdicional. Controle político realizado fora do ordenamento jurídico. Controle jurisdicional realizado pelo STF, no caso, ou por os juízes e tribunais. Você vai ver que no controle jurisdicional nós temos duas formas. Mas falando sobre o controle político, quem que exerce esse controle político? Como que é? Controle político é exercido, por exemplo, pela CCJ no Congresso Nacional, em cada uma das casas, quando tem um projeto de lei. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça. E ela vai fazer um controle prévio de constitucionalidade desse projeto de lei. Mas é um controle político. Então vai ter negociações, interpretações da Constituição e coisas do gênero que pode levar à aprovação de uma lei que materialmente, que, como diz o outro, em sentido objetivo, é inconstitucional. Mais que por sentidos políticos, passou. Entendeu? E o jurisdicional é o controle jurídico em materiais objetivos. Ele é com critérios técnicos. Essa é a palavra boa. Eu tinha esquecido dessa palavra. Critérios técnicos, não políticos. E quanto ao momento, ele pode ser preventivo ou repressivo. O preventivo, ele é feito antes da norma ser aprovada. E, em regra, é o controle político. Lembra? A CCJ faz o controle antes da norma ser aprovada. Já o repressivo é o jurisdicional, que é feito após a aprovação da lei. Mas tem uma exceção. O controle jurisdicional pode ser feito de modo repressivo. Pode ser feito de modo preventivo. Mas como de modo preventivo, Miguel? Simples. Imagina o seguinte, passou um projeto de lei pela CCJ, que é flagrantemente inconstitucional. Tá na cara. E aí, um senador lá, com a mão na cabeça, fala, olha, agora vocês exageraram. A gente sempre faz umas cacas, mas essa é grande mais pra passar. Eu vou impedir isso. Vai no judiciário, impetra o mandado de segurança, pra aquele projeto que é flagrantemente inconstitucional, não ir pra frente. Aí o judiciário analisa a matéria, realmente é inconstitucional, para aí. Então, o controle jurisdicional pode ser utilizado de maneira preventiva também, desde que provocado por alguém de direito. Beleza? Então, vamos revisar o que a gente falou aqui até agora? Nós temos o controle que pode ser político ou jurisdicional. Político realizado por fora do judiciário. Jurisdicional realizado pelo judiciário com critérios técnicos. Ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo antes da lei entrar em vigor, repressivo depois que a lei já está em vigor no ordenamento jurídico. Beleza? Até aí é fácil, né? Até aí não tem muito problema. Agora, vamos ver quais são os tipos de controle repressivo. Nós temos o controle difuso e o controle de constitucionalidade concentrado. E qual que é a diferença dos dois? Eu fiz uma tabelinha bonitinha aí, vocês estão vendo na tela, né? Essa tabelinha é bem fácil pra você ver as diferenças pontuais entre cada um dos dois tipos de controle, difuso e concentrado. Você precisa lembrar que o controle difuso, olha só, lembra essa palavra, difuso, aberto, espalhado, concentrado em um único órgão. Se você já, lendo a palavra, você já tem uma ideia do que é o negócio. Difuso é aquele controle espalhado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, todos os juízes que estão lá na comarca de não sei aonde, ele pode exercer esse controle difuso. Então, a competência pra exercer esse controle difuso é qualquer juiz ou qualquer tribunal espalhado no ordenamento jurídico. Qualquer pessoa prejudicada é legítima pra provocar esse poder, esse controle difuso. Mas por quê? Porque o controle difuso, ele é aplicado no caso concreto. Ele é aplicado ali. Na hora que a lead tá acontecendo, ele é provocado. Então, ele acontece o controle difuso no meio de uma lead concreta, realmente, no meio de um caso concreto. Por isso que a gente fala que não tem nenhuma ação específica pra provocar o controle difuso. Você não precisa de uma DIN, de uma ADC, de uma ADPF, nada disso. Você precisa estar no caso concreto e ter uma lei que tá te atrapalhando, que é inconstitucional. Ou que tá te beneficiando inconstitucionalmente. E o juiz vai falar, olha, nesse caso concreto, essa lei não se aplica porque ela é inconstitucional. E tem que lembrar que não tem efeito vinculante. Por quê? Porque, como são todos juízes espalhados, cada um tem uma interpretação da lei e a interpretação que eu faço é diferente da que você faz. Então, como nós não temos hierarquia ali, né, eu não posso mandar você fazer alguma coisa e você também não, não tem efeito vinculante. Ou seja, só vai valer pra aquele caso concreto que foi julgado. Beleza? É fácil, né? Tem uma natureza incidental, porque não acontece todo dia, não acontece toda hora. E não era pra ser essa a forma real de controle. Aí nós temos o controle concentrado, que ele é o principal. Ele é a forma que a Constituição encontrou de se proteger de atos contra ela. Então, o que que acontece? Nós temos aí que só o STF tem competência pra julgar e pra exercer esse poder concentrado. Esse controle concentrado de constitucionalidade. Quem julga é o STF. E só os legitimados no artigo 103 é que podem propor esses tipos de ação. Nós vamos ver no final desse vídeo de revisão quais são essas pessoas. Tem efeito erga homens e vinculante. Ou seja, todo mundo vai ter que seguir essa decisão, independente de que goste ou não. Independente de que ache certo ou não. Todo mundo vai seguir essa decisão. E existem ações específicas pra cada tipo de problema e pra cada objeto que vai ser atacado. Então, cada ação tem suas particularidades que devem ser respeitadas na hora de questionar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei. E o objeto. Lembra que o controle difuso, o objeto era o caso concreto? Era aplicado ali na LIDE mesmo? Já no controle concentrado, inexiste a LIDE. Não precisa ter uma LIDE pra isso acontecer. A LIDE que vai existir é quem propôs a ação versus o Estado que defende que a lei é constitucional. Porque se o Estado aprovou a lei, em teoria ele defende que a lei é constitucional. Não se admite desistência de nenhuma dessas ações. A partir do momento que você propôs a ação, tem que levar ela até o fim. E você tá fazendo uma ação contra a lei. Você não tá fazendo ação contra um caso concreto, vamos dizer assim, né? Você tá fazendo uma ação contra a lei propriamente dita. Mas quais são essas ações? Basicamente, as mais importantes, nós temos essas três aqui, ó. Que é a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADC, que é justamente o contrário. Ação Direta de Constitucionalidade. Você vai pedir pro STF um parecer, né? Falando, essa lei é constitucional, vamos parar com essa bagunça. E ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Aí na tela de vocês tem uma tabelinha bonitinha, bem coloridinha, como a Vivian do Até Passar sugeriu, fazer tabelas mais coloridinhas, que chamem mais atenção. Viu, Vivian? Eu fiz. Que falam algumas características. Então vamos começar pela ADIM, que ela é a mais cobrada nas provas. A ADIM, ela cabe contra a lei federal e estadual, contra a lei distrital, mas desde que tenha competência estadual também. Medida provisória, lei de efeitos concretos, emendas constitucionais e atos normativos estaduais e federais. O que é uma lei de efeito concreto? Primeira coisa. Você lembra que a lei, uma das características básicas dela, ela se é abstrata e genérica, e impessoal? A lei de efeitos concretos é justamente o contrário. Ela é completamente pessoal, ela é completamente concreta, ela tem um destino certo, um alvo certo. Quer ver um exemplo? Uma lei federal para desapropriar determinada área, para fazer uma construção de um viaduto, ou para passar uma estrada federal naquele momento. É uma lei concreta, porque ela vai falar, olha, vai desapropriar tal pedacinho, vai ser pago tal quantia para tal pessoa que era dona desse pedaço, e pronto. E é uma lei que você não pode repetir ela, porque já foi desapropriado aquele pedaço, ela já teve o efeito dela e acabou. Então essa é uma lei de efeito concreto. Então são contra essas leis que a ADIM pode ser impetrada, certo? Emendas constitucionais, a emenda constitucional vai ser alvo de uma ADIM para provar que ela não poderia ter sido aprovada, por exemplo, porque outro dispositivo da Constituição fala que não pode. E quando não cabe ADIM, esse é o principal ponto que cai na prova. Eu vi várias questões, esse fim de semana mesmo eu fiz um simulado que caiu uma pergunta dessa, falando que cabia ADIM contra a lei municipal. Não cabe ADIM contra a lei municipal, lei distrital, norma constitucional originária, atos de efeito concreto e lei anterior à Constituição. Lei anterior à Constituição, você vai ter que ou usar a ADC ou a ADPF. Todas essas ações, elas estão descritas também, se eu não me engano, no artigo 102 da Constituição, fala um pouquinho sobre essas ações. E lembra que todas elas têm efeito erga homens e vinculante. Ainda falando sobre a ADIM, só para vocês terem uma ideia, quando você propõe a ADIM, quando um dos carinhas lá do artigo 103 propõe a ADIM, vai acontecer a citação do advogado-geral da União para ele defender o texto que está sendo atacado, porque é o papel dele. O procurador-geral da República vai ser notificado para dar um parecer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. E ele é livre para dar esse parecer, mas não é um parecer vinculante, não é esse parecer que vai determinar, mas vai embasar a argumentação tanto do advogado-geral da União quanto vai ajudar no julgamento da lei. O STF pode suspender a eficácia da norma em questão durante o processo de ADIM, desde que ele emita uma liminar, uma medida cautelar para esse fim, né? E lembrando que os efeitos da decisão são ex-tunque, né? Beleza? Agora vamos falar sobre a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade. Ela cabe contra lei ou ato normativo federal. Lei ou ato normativo estadual, municipal e distrital, não vale, beleza? E a DPF vai caber, né? Vai ser utilizada quando não couber a DIN. Ou seja, lei municipal. Se você acha que a lei municipal é inconstitucional, você vai entrar com uma DPF. Se você acha que a lei distrital é inconstitucional, você vai entrar com uma DPF. Então, esses são os casos onde a DPF é aceitável, é válida e vai ser julgada pelo STF. Mas quem pode propor isso? Quem pode? Está lá no artigo 103, mas nós temos duas classes de pessoas que podem propor que estão escritas lá no 103. Os universais e os especiais. Os universais são aqueles que estão, ó, pouco se ligando para o assunto, não tem relação direta com o assunto que ele está entrando com a ação, mas ele viu quem é inconstitucional e quer entrar. Beleza, pode entrar. Você pode. Pode tudo. Agora, os especiais, os especiais só podem entrar com essas ações, com esses pedidos, quando eles tenham relação direta com a matéria a qual está sendo tratada. Se eles não tiverem relação direta com a matéria, eles não podem pedir. Vamos ver quem que são? Os especiais, então, são as mesas de Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do DF. esses só podem entrar se tiver interesse com a matéria governador do Estado ou do DF e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Ou seja, qualquer sindicato que tenha por aí ou entidade de classe, associação dos administradores, tal, 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 todo mundo só pode entrar com ações contra leis e atos normativos que tenham a ver com ele, e que eles tenham interesse na matéria. Já, por exemplo, a OAB mesmo que está naquele buraco negro da Constituição que ninguém sabe o que ela é, Sugêneres, olha que nome bonito que botaram pra ela, né? A OAB já faz parte dos universais, ela pode meter o bedelho em qualquer coisa. O Presidente da República, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República e partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional. São esses que podem meter o bedelho em qualquer assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa revisão tenha ajudado vocês, tanto quanto está ajudando a minha pessoa, né? Que é gostoso fazer isso, é bom relembrar esses assuntos. A prova está perto e temos que estudar muito. Bons estudos, não desistam, não desanimem, e a gente se fala aí em breve. Um abraço, pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.